Calma! Ai! Ai meu pé! Sabe cachorro? Esse é o Renan, esse é o Matheus e esse é o Belgros TV Rapaziada, hoje tamo aqui pra um vídeo bem satisfatório Que eu tô com uma conta aqui com mais de 5 mil caixas no Free Fire A gente vai abrir tudo com vocês Tem vários pacotes que a gente não tem as skins também Não Mas hoje vai ser só abertura de coisas aqui na conta Várias caixas raríssimas né, querendo ou não Ah, as mais raras do Free Fire aí Então já deixa o like então nesse vídeo aqui rapaziada É muito importante pra não perder nenhum vídeo Abrindo tudo no Free Fire aí Só item raro E se inscreve no canal também pra não perder nenhum vídeo Aquele famoso Free Fins aqui Everyday, tá ligado? Todo dia 1 a 7 milhões, falta pouco Vamos bater essa meta aí dos 7 milhões E vamos que vamos rapaziada Tamo aqui com o Tinha Show de Bola, Belga, Matheus E é o seguinte, tropa Mano, o Poring, velho Não sei nem porque o Poring é equipado desse jeito Só que o Poring é um patch muito raro né, velho É, é raro Podia ter uma caixinha do Poring aqui né Imagina a caixinha do Poring pra abrir, Belga Mas vamos abrir aqui o Free Fins tranquilo Caixa de itens Já deu pra começar a ver aqui ó Famosa caixa Como é que é essa daqui? É do... Techware Techware Techware, ó Só que como já tem tudo do Techware Não vale a pena abrir assim ó Rapaz, a gente vai mostrar todas as caixas Mas a gente só vai abrir as caixas que a gente vai conseguir algum item As que a gente já tiveram os itens igual essa daqui ó De arma Tem todos os itens O Belga tem 233 caixas Não vale a pena abrir porque a gente já tem tudo Só vai vir o que? Abrir uma só pra mostrar dessa 233 aí Eu vou abrir aqui ó Abrir uma Só vem tipo é... Vem só os radar scanner Exatamente Mano, temos aqui também Aquela famosa faminhas do kawaii Kawaii né Sim, várias dessas daí rapaziada Era quando a Garena lançou Pra quem não sabe Há um tempo atrás Caixas com armas tributadas dentro do Free Fire E o que aconteceu? Tropa, vai abrir tudo assim? Vapo? Vai abrir vapo Mano, na moral Podia vir a motinha Que a motinha não tem até agora Você não tem até hoje? Não tem até hoje Você tá ligado né Que ela veio num eventinho lá Que você conseguia Que eu não lembro qual que é agora Acho que era alguma caixa E tava mais de boa, Belga Ah, mas eu não peguei então Você vacilou, Belga Você vacilou Mano, eu já tenho comida de pet Pra alimentar demais os meus pets Família Comida de pet eu não quero não, velho Eu quero o que interessa mesmo Eu quero o que tá O que ele tava falando mesmo? O que ele tá no foco da Ah, enquanto o Belga tá abrindo A Garena lançou caixa Que tinha arma tributada um tempo atrás E aí ela, com uns 3 dias Logo depois Ela tirou o tributo das armas E mesmo eu Que tinha conseguido comprar As armas tributadas Ai, veio a motinha Ainda E que bom, hein, Belga É difícil ver essa motinha Ah, tô sortudão, né Mesmo pra mim Comprar as armas tributadas Tiraram o tributo das armas Então várias caixas Que o Belga tem aí São caixas raríssimas De arma tributada Que não tem mais tributo Imagina se algum dia A buga e as armas A caixa aparece com tributo, velho Aí você já tem ela aí Guardada pra fazer seu nome Aí eu já posso Mais uma motinha, velho Caraca, hein, Belga Só na abertura nervosa, hein Tranquilidade Essa caixa aqui Eu nem sei o que é, velho Raposa Então vai abrir Eita, veio aqui Acho que é de algum passo Das antigas É, ó, das antigas ainda, rara E ainda vem os negócios Do passo das antigas Essa daqui É do último passo, velho Que os passos agora Você consegue pegar Item do passo Dentro dessas caixas É, sim Que é os dois últimos itens A skin feminina e a masculina Você consegue pegar na sorte Oxi, não tem elas? Parece que eu não tenho, não A desse passo não era Ô, louco, hein, Belga Essa aqui é um item raro, velho Não dava pra conseguir no passo Que eu zerei o passo É verdade Você viu lá que eu tinha Mil e poucos emblemas do passo É mesmo, né Fez a boa, hein Fez a boa, hein, família Vamos lá Continuando Não sei o que que é, mas não abre Que isso Oxi, tá dando erro, velho Erro de comparação, sorte Só que como eu já tenho todas Não adianta pegar, né Não adianta gastar E essas outras aqui, é o que? Ah, é As que já tem, já tem, já tem tudo Já tem tudo aqui da policial Tem tudo do jogador E essa de 29? Ó a famosa do sacolinha Já tô mostrando todas elas Ah, é que eu não tinha visto Aí, ó Do famoso sacolinha aqui, família Já tenho também Show de bola Essa aqui é uma skin de... Eita, tem até saia pra homem aqui, ó Show de bola Mano, eu já tenho todos os nomes Deixa eu... Não, não tem, não tem Já tem, já tem, já tem Já tá tendo Fragmento? Fragmento eu posso abrir, velho É, abre tudo, abre tudo, abre tudo Fragmento eu já abro tudo aqui, ó Porque tem algum personagem Às vezes que não tá nível máximo Faz teu nome, né, Belga? Que é sortido, então Não adianta ficar segurando, não E eu acho que não lança mais personagens Será que tem na caixa? Eu acho que não atualiza, não Não, acho que não atualiza Tranquilo, essa aqui já vimos Desnome Mano, muita caixa aqui, ó Do latão, lembra, Belga? Cabe de latão, ó Cabeça de lata, cabeça de lata Pô, essa aqui eu não tenho tudo, não, velho Ô, louco, hein Abre as cinquinhas de uma vez, já Eita, tropinha Nossa, né Ai, é esse cara aqui, ó Ainda que não tem tributo, né Porque se tivesse, né, Belga? Nossa, consegui tudo Caixinha de lute que eu não tinha também, ó Vai ter que fazer essa caixinha de lute aqui pra Caraca, hein, Belga? E essa escarazinha Equipa também, gente Parece que é tributada Às vezes bota medo na rapaziada, tá ligado? Ah, equipa também Muita caixa que eu nem sabia Que eu não tinha tudo ainda, ó Essa máscara aqui eu não tenho ainda, Belga Vai, abre, então Abre 10, ó Já veio alguém? Não tem? Não tem, não tem Pode abrir tudo aí Se não vier, não veio Se não vier, não tem mais o que fazer Olha isso Por mais que você não apareça aqui Eu já tenho essas duas aqui, com certeza, família A famosa escarazinha tinha uma dessa Que tinha tributo, lembra, Belga? Sim, sim, sim Show de bola, do índio, P40 Aí, ó Essa daí é de tributo que tinha Que você comprou e não tinha mais o tributo Sim, sim Essa daqui também já tem M4inha Ah, mano, M60 também já tem Dourada Agora as armas douradas É só do CS Ranked, né, velho? Toda temporada muda Vamos pegar aqui, ó Esse fragmentinho, ó De moco É só de moco isso aqui, ó Ah, é só de moco aí Esse aqui é só de moco E é nível máximo Tranquilo, essas armas aqui Eu já tenho todas Show de bola Vamos descendo, família Vamos descendo que não para nunca, velho Raiatão, por mais que eu já tenha Como é só de raiatão Não tem por que ficar guardando, né, velho? Já vamos abrindo tudo aí Pra liberar tudo O ruim quando você abre a caixa É que você se perde, às vezes, né, Belga? Você se perde vendo É tanto item que, às vezes, até se confunde O que tem e o que não tem, ó Aqui já tem tudo também Show de bola Essa skin aqui, por mais que eu tenha Também já tem Já tem veio na loja até Já tem também Ó, essa daí era de arma tributada Ó, essa aqui tinha tributo Essa aqui tinha tributo Essa aqui tinha tributo Não, essa aqui não tinha nada Ah, não, essa aí não tinha tributo Essa aqui tinha Essa aqui tinha Essa aqui tinha, ó Mano, vamos abrir da Android também? Nós abre tudo, tá ligado, né, velho? Eita, já bota até nível máximo Depois de tudo isso que você abriu, né? Ó, ó Vou deixar duas aqui Porque senão eu vou ter que subir lá em cima ainda Tranquilo Mano, é tanta coisa Mas eu já tenho a maioria, ó É Pandinha, dólar Já tem nível máximo A loja que não vou abrir isso aqui, não, velho Vamos continuar Mano, é muita arma É muita coisa Acho que essa aqui eu não tenho nível máximo ainda, Belga Não, então já pega tudo aí É notória É notória? Eu acho que é notória essa daí Show de bola Vou abrir todas aqui já Vai, só Faz o abridão aí Faz o abridão É muita caixa, troca Se vocês quiserem ver, mano As caixas secretas que tem na minha conta Deixa o likeão aí Porque eu tava vendo Belga tem 5 mil, não é? É, 5 mil Eu tenho 5.500 caixas, troca 5.500 caixas E eu nem contei essas de personagem ainda, Belga Você contou ou não? Não, de personagem eu não contei como caixa, não Ah, então tá Eu também não tinha contado Então tá show de bola Show de bola Vamos descendo aqui Do Alok já tem Mais de personagem, velho Esse aqui é o do lança Esse aqui é o do lança, também Ah, esse aí é o do lancinho assim Pode ficar nível máximo Que tá show de bola, né, Belga? Já pega também pra deixar tudo nível máximo, família Tudo nível máximo, assim, ó Show de bola Não vai sobrar nada Opa, olha aqui do jogador Jogador caro Jogador Vamos descer Ai! Pode vir 19 mil Dimas, família Não, vamos deixar esse ponto no vídeo, né, Belga? Não tem como, né, velho? Não, mas vai abrir tudo nesse vídeo aqui, né? Mas vai abrir tudo agora? Vai abrir tudo nesse vídeo aqui, né? Eita, tropa Então vai Só as caixas raras, mano Porque a rapazada quer ver abrindo Mas vai abrir tudo Sem colação Só pra pegar o Dima, velho Ai, que susto Eu achei que era Dima Calma Ai! Ai, meu pé! 20 mil Dimas de leão Nossa, não quero fazer Isso, não quero fazer Nossa, não acredito, velho Eu não acredito Caraca Ô, tropa 20 mil Dimas de... Mano do céu Tá maluco, velho Não, não Deixa o likezão nesse vídeo aí Deixa o likezão nesse vídeo aí Eu tô sem acreditar Na moral, acho que ninguém nunca ganhou, não, Belga Machucou seu pé, desculpa aí, Belga Na moral, família Imagina se nós ganhamos de novo Vai abrir tudo ainda? Vou abrir mais uma vez Ah, eu tentava ver outro dia, assim Não, vou abrir mais Uma sorte, uma sorte No mesmo dia não ia ter, não Assim, ó Aí, ó Já O bagulho é doidão aqui, tropa 20 mil Dimas Ô, tem até da panelinha de melão Você aqui tudo raridade, velho Ô, calma aí Esses 20 mil Dimas aqui Eu não consegui direiria ainda não, né, Belga É que querendo não, velho A gente já recebe os Dimas da carreira Assim, mesmo assim Imagina pra quem, né Imagina quem abre a caixa aqui Que papo, velho Ô, mano, tem muita caixa rara Essa daqui também, velho Das antigas aqui, ó Das lava Só caixa raridade, família Essa aqui eu já tenho, eu já tenho também Meu amigo do céu, tropa Ah, é nova personagem aqui, família Nova que não é tão nova assim, né Mas tá ligado É, sim Tá maluco, família Você tá doido Ô, olha aqui Ticket de Dima, velho Pode vir até 100, mano Ô, eu tenho umas 15 dessa Tá vendo 3, aí, sacanagem Mas tem que tomar cuidado Com esse ticket de Dima Tem uns que vence, né, velho É, sim, sim Tem que tomar cuidado Então, ó, mano Tudo aqui Só as raridades Só as raridades Ah, não, isso aqui é Tolkien Isso aqui é Tolkien Pra trocar por esses aqui Acho que na época tinha por trocar Ai Eu tenho todos Boots que eu não tenho Caraca, doidão Ô, na moral Quando eu fui gravar esse vídeo aqui Eu nem sabia que eu tinha tanta caixa rara Ai, ganhei um boot novo Ah, não, isso aqui é Tolkien Por isso que era Caraca, mano Ganhei um boot novo Ganhou 20 mil Dima, ô, velho Você tá sortudo hoje, hein, velho Hoje a sorte bateu na porta, velho Ai, mais de Dima, mais de Dima Ai, ai, ai Ai, meu capa Ai, meu capa Mano, eu vou abrir no Luqueta Só porque vem personagem de golaço Ah, pode ser, pode ser Boa, boa Abre aqui Vapo, vapo Vai, agora os últimos sete Não, amigo, tem mais de Dima, trova Tem mais de Dima Ai, ganhei um personagem do que eu nem sabia que eu tinha, velho Doidão Esse aqui é... Nossa Ganhei, ganhei alguma coisa Ai, personagem de golaço Ô, na moral, velho Você tá ficando maldão Você tá é doido, mano Esse vídeo aqui entrou pra história Eu nunca vi ninguém ganhando 20 mil Dima nessas caixas, velho Cadê, vai ter mais um aqui dos 20 mil 20 mil 9 caixas, 20 mil Vai ganhar mais 20, vai ganhar mais 20, vai ganhar Ai, Jesus Eu pensei que ia ganhar, velho Nossa, imagina se eu ganhasse 40 mil Dimas, Belga Nossa, isso aí... Eu ia ficar malucão, velho Aí já podia ficar doidão aqui, mano Esse aqui já foi, já foi Ai, 30 mil Dimas Vai, vai, Belga Eu acredito, confia, confia na Cal Ai, vai Token, 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 Token É que você tá com o pacote baixado, mas é Token Vai, tem mais 6 ainda, tem mais 6 É bom clicar, né É, vai que é Dima e sei lá, né Mas, mano, eu já vi os 20 mil Imagina se você ganhasse mais, velho Mano, só adivinhando os 20 mil diamantes Eu já fiquei feliz Nem eu sabia que você tinha tanta caixa rara assim, Belga Nem eu, velho Mano, Dom Pisante também, ó Dom Pisante Caixa do Dom Caixa do Hayato Despertado Ah, não, vamos abrir tudo aqui, né Que nós vamos abrir tudo, meu Ah, é, mano É muita coisa, velho Muita coisa que tá tendo, mano Mano do céu Tá acabando agora, agora tá acabando Essa caixa aqui dá o quê, velho? Acho que é fragmento Ah, fragmento é abrir tudo Ah, é abrir tudo É babão de baixo Nossa, isso até é... É uma caixa, tropa Tanto que você tem que rolar aqui, mano Não tá escrito, velho Aqui, ó Você desce o dedo e não acaba, mano Sim, sim, sim Na moral, família Na moral, velho Foi absurdo hoje, né Nós ganhamos 20 mil dimas Ganhamos um personagem máximo Ganhando tudo, velho Sendo que eu nem sabia que tinha essas caixas aqui Será que essa aqui eu já tenho? Eu já tenho essa daqui, ó Mais de 20 mil dimas Eu vou ficar doidão Eu vou ficar doidão Não veio Tem mais seis Tem mais seis É bom clicar tudinho assim Pra não restarem dúvidas Mas já deu pra ver aqui Quando é dima, dima Nossa, velho Na moral, mano Você tá cheio das caixas Ai, é mais um Como você tem tanto, belga? Eu não sei, tropa Vai abrir tudo, velho Meu amigo Vem dima, vem dima, vem dima Não veio Ah, mano Tem que vir o dima da 0,6, velho Na moral, acho que é muito raro, velho Acho que é muito raro Acho que a galera não vai querer ficar dando dima de graça 20 mil ainda? Quanto que dá 20 mil dima, velho? 5 mil é 150 reais no site da galera Que é mais barato Já dá 300, 600 Dá 600, dá 600 lá Aqui dá o dobro, quase Aqui dá mais de mil reais Caraca, velho De graça ainda Que a 0,6 lançou De graça ainda De graça, na faixa Acreditem nos seus sonhos, família Acreditem nos seus sonhos, velho Mano, comentem se alguém já ganhou essa fita aí, velho Que eu nunca vi particularmente Nunca vi ninguém Mano, eu até vi esse negócio aqui Pensava que nem ganhar, ganhava, velho Meu amigo do céu, velho Esse carro que eu não tenho? É do Halloween, eu tenho Ah, a gente tinha que gastar 9 mil dima, belga Lembra? Lembra, lembra, lembra Só duro, velho Deixa eu liberar pra 0,6, né, mano Pô, libera pra nós aí Libera pra nós aí Acabou as caixas, belga Acabou, é isso Acabou, deixa eu ver É isso Acabou, acabou Agora vamos pros pacotes, né, belga do capta Vai mostrar os pacotes também? Vamos ver, ó As skins que eu não tiver ainda Nós abre aqui, ó Dá pra ver aqui, ó Rapazada, eu gosto de ver skin aí Vai vendo uma por uma aí, tropinha Na moral, velho É muita skin, ó Essa aqui eu não tenho aberta, não, ó Ah, não, qual que eu não tenho aberta? Alguma clique aqui não tava aberta Essa daqui, ó Essa daqui, ó Tem três? Eu abro só uma, né Porque eu não sou bobo nem nada, né, tropa? É, com certeza, né Mano, o boneco é que você sabe Então o pacote sobe tudo de novo, né, velho Então tem mais skin aqui, rapazada Vamos deixar pra outro vídeo Que esse vídeo aqui já ficou muito longo Muitas emoções Tamo junto aí, é nóis E, mano, deixa o likezão aí Pra ter esse vídeo aqui Dos personagens, dos pacotes É isso E vou abrir minhas caixas também Que daí eu vinte minutos Eu não tô nem acreditando Tamo junto